E nos Estados Unidos acontece também a colheita do algodão. Por lá, chegou a 30% a colheita da pluma do algodão, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no seu relatório de acompanhamento de lavouras. Você vai acompanhar agora como é que está essa lavoura, situação de colheita e também as condições atuais dela. Vamos começar então pela colheita nos Estados Unidos, que atingiu 30% até o último dia 16 de outubro. Portanto, teve um avanço de 8 pontos percentuais, porque no dia 9 deste mês estava em 22%. Comparado ao ano passado, a colheita de algodão nos Estados Unidos está ligeiramente adiantada, porque ano passado, na mesma data, estava em 28%, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. É mais adiantada também, se comparado com a média dos últimos 5 anos. Entre 2011 e 2015, a colheita de algodão nos Estados Unidos atingia 27%, nesse momento está em 30%, portanto, mantém uma dianteira, está mais fácil colher algodão nos Estados Unidos neste ano de 2016. Vamos ver as situações das lavouras agora de algodão nos Estados Unidos. São números bem distintos daquilo que acontece com soja e milho. No caso do algodão, apenas 48% estão em boas e excelentes condições. Médias condições estão em 36%. E a participação das lavouras de algodão nos Estados Unidos em condições ruins ou péssimas atingem 16%, de acordo com o Departamento de Agricultura norte-americano. Vermonção dos Estados Unidos no Estados Unidos чесal